Porque a nossa Câmara não tem nada anormal, né? É, exato, não tem nada anormal. E estive conversando também com o gerente lá da Caixa, aí eu pedi uma certidão, e ele me pediu que eu mandasse, que eu fizesse o pedido, né? Por ofício, exato. Como o advogado não esteve aqui hoje, não foi possível, mas a partir de segunda-feira eu vou encaminhar, né? Para a gente ficar ciente, todo mundo ciente, porque acaba um montão de coisa que, às vezes, falo na rua. Eu não acho, eu gosto de falar as coisas quando eu tenho, quando eu posso assinar o que eu vi. Às vezes fica, né? Até defamando quem quer que seja. E fica ruim, né? Nós moramos aqui na cidade e eu continuo dizendo que eu quero que a gente viva aqui em harmonia, todo mundo, nós somos todos pais e mães de famílias. Então vamos fazer o trabalho em conjunto, né? Se eu lhe liguei a imagem de quem quer que seja, não sei com provas, chegar aqui e dizer, ó, aqui, ó, porque eu não recebi o dinheiro. Com provas. É, porque fica chato. As pessoas às vezes me fazem perguntas, até que eu acho até indecente. Eu digo, rapaz, eu desconheço o que vocês estão falando. De A e de B. Mas vou pegar a certidão e todo mundo vai ficar sendo sabedor do que está ocorrendo. Né? Porque está todo, nós vereadores, todo mundo precisa do, né, Desse consignado, né, felizmente é isso. E é o que eu posso dizer, é o que eu postei lá na CDL em Bonfim. Né? Música